Música Sentido na vida, minha alma encontrou Sua mão poderosa veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia Jamais sou mais corte e vou mais longe Quando aqui estás com palavras de amor Te adoro Senhor Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tripulações, nem dor podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Olá, estamos de volta com o programa Celebrando o Pentecostes Já tivemos um primeiro bloco Você que está chegando agora Você está em boa companhia da TV Canção Nova Agora vamos para o segundo bloco O primeiro bloco já tivemos Entre outras realidades Tivemos a pregação da palavra O Ademir que está aqui conosco Nosso irmão pregou para nós E daqui para frente você é convidado A participar conosco de um momento forte De oração Vamos nos colocar na presença de Deus Para juntos rezarmos Para juntos clamarmos aos céus Pedindo a benção de Deus sobre todos nós Você que está precisando de uma libertação Sua casa, seus filhos Seu casamento Libertação na área financeira Seja o que for Há um dito que Deus O homem propõe e Deus dispõe Nós propomos que seja um grande momento de libertação Temos certeza que Deus está conosco Para nos curar, para nos libertar Se Deus amado, Deus obedito Nós te suplicamos agora Nós entramos aqui Como os grandes intercessores Entre céu e terra Pedindo a tua misericórdia Para que haja esse intercâmbio Entre o céu e a terra Para que o Senhor, nosso Criador Venha tocar a sua criatura Os seus filhos Nós suplicamos pelo poder do Espírito Santo Venha Senhor banhar o teu povo Com a tua graça Inunda Senhor o teu povo Com o teu Espírito Santo São milhares de pessoas Quem sabe milhões Pela TV Pela rádio Pela internet Senhor que estão ávidos De fazer uma experiência Do teu amor Jesus Toque o Senhor Em cada realidade Toque naquelas pessoas Senhor Que estão nos acompanhando agora Aquelas pelas quais Tantas outras pessoas Estão pedindo Estão suplicando São pessoas Senhor Que estão doentes São pessoas Que estão acamadas Estão no leito de hospital São pessoas Em casa São mães Que choram Pedem pelos seus filhos São pais Que clamam Pelo emprego Situação financeira É a saúde física Espiritual Psicológica Nós te suplicamos Senhor Venha libertar Venha restituir A plena liberdade Porque a tua palavra Já nos conferiu isso Senhor É para que sejamos livres Que Cristo nos libertou E nós cremos nisso Senhor Nós cremos nesta profunda libertação Ainda nesta noite Senhor Há um povo nesta nação Que clama Senhor Por essa realidade Que clama pela tua graça Que clama pelo teu amor Pela tua manifestação poderosa Vem Jesus Inundar-nos com teu espírito Envia Jesus O teu poder Envia tua graça A graça da cura A graça da libertação Manifesta Senhor Prodijosamente Os teus carismas Senhor E nós aqui nos estúdio Senhor E as pessoas que estão nos acompanhando Derrama-se no Deus Oriam-se no Deus Oriam-se no Deus Oriam-se no Deus Oriam-se no Deus Senhor eu quero te louvar e te bendizer Senhor Porque de fato Senhor O Senhor quer nos levantar nessa noite Nos levantar da desesperança Nos levantar do desânimo Nos levantar da angústia Nos levantar da falta de fé Da falta da descrença mesmo Nos levantar da falta de sentido Em nossas vidas Nos levantar na falta de direção Na nossa vida O Senhor nos levanta essa noite O Senhor te levanta meu irmão e minha irmã O Senhor te levanta E você que teve uma discussão terrível Com uma pessoa Recentemente Foi uma discussão muito séria E você Depois dessa discussão Entrou num desânimo Profundo Tamanho 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 mal Que essa discussão fez Na sua vida Você desanimou Uma angústia Tomou conta do seu coração Jesus te levanta Assim como levanta a pessoa Com quem você discutiu Não tenha mais medo Não hesite em chegar perto dela Porque o Senhor realiza esse milagre De libertação Em você E também nessa pessoa Agora Portanto É como se nunca Tivesse acontecido Você vai ver um milagre Diante dos seus olhos O Senhor te levanta agora Pode louvar e bem dizer Não fica perguntando Como e que horas Só louva o Senhor Louve agora E bendiga o Senhor Porque a libertação já aconteceu Glória a ti Senhor Bendito e adorado seja Eu quero dizer a você Muito obrigada Jesus Você tem deixou Você tem medo de participar de participar da sua comunidade Você não tem ido mais na sua comunidade No seu grupo de oração E esta noite Essa noite você Sentiu uma falta muito grande De viver essa experiência Eu quero dizer a você Não tenha medo de seguir a Jesus Cristo Isto é uma ordem para você Volta para o seu lugar O seu lugar É lá Com os seus irmãos Muitas pessoas nessa situação É tempo de voltar Seguir a Cristo Seguir os rastros de Cristo Seguir a cruz de Cristo Requer de cada um de nós Uma doação Não tenha medo de amar Não tenha medo de amar E de perdoar os seus irmãos Apenas confie em Deus Confia no Senhor Que aquele Senhor Mestre Deus e Senhor Que nos libertou Nesta hora Liberta você E liberta a sua família Para que com você esteja Nessa nova caminhada A imagem que o Senhor me dá É de muitas pessoas Como que num campo Muitas pessoas caídas Feridas Algumas dadas por mortas E o Senhor Jesus chega neste campo Com muita gente assim Alguns ligados Amarrados Outros Sangrando E o Senhor chega Qual paramédico Para socorrer Rapidamente Levanta um e outro Cura um Cura o outro Põe em pé Estas pessoas É a imagem Que o Senhor nos dá Acredite nisso Querido irmão Querida irmã Se é você que está Numa situação assim Acredite que o Senhor Jesus Está levantando você Está curando as suas feridas Está lhe colocando em pé Novamente Você que estava caindo Você que estava Por morto O Senhor é o médico dos médicos Aquele que liberta Para você nunca mais voltar Para a vida velha Demos graças ao Senhor Porque eu sinto que O Senhor se move E remove em amor Por todos nós E você É fruto deste amor Do Senhor Levanta a sua cabeça Há uma esperança Para você Porque o Senhor Realiza os milagres Que você necessita Porque você é o milagre Do Senhor O Senhor ama você Do jeito que você está Tem problemas Tem tribulações Mas De todas elas O Senhor Que retira Porque Ele é o teu arrimo Ele é o teu sustento Obrigado Jesus Por tanto amor Obrigado Jesus Glórias a ti Senhor Bendito seja Senhor O Senhor me mostra também A situação de uma família Em que a enfermidade Tomou conta Começou com uma pessoa Da família E veio outra E outra E outra E isso está assim Assustando Até mesmo Desgastando a família De tantas enfermidades E o Senhor Neste momento Levantou a sua mão Sobre essa família Que está vivendo Enfermidade Em várias pessoas Da família Lutando contra Essa tribulação E o Senhor E o Senhor Liberta a sua família Liberta você Pode tomar posse disso Louvar e bendizer ao Senhor Era um jugo Que a família Trazia De tanto tempo Mas esse jugo Foi retirado Esse peso Essa sentença Foi retirada E a saúde Essa palavra Que o Senhor Me dá agora A saúde Virá para a sua família A partir de agora E as gerações Que virão Saúde É saúde Que está sendo derramada Sobre a sua família Libertação das enfermidades Bendito e adorado Seja Mas o Senhor Me mostra também Que Ele está libertando Outras pessoas Que estão nos acompanhando Nessa noite De enfermidades Enfermidades Algumas Sérias Outras Não tão sérias Mas que Não chegam ao seu fim Ou seja A cura não acontece E o Senhor Está tocando em muitas pessoas De diferentes Com diferentes Enfermidades Pode louvar e bendizer É a noite Da libertação É a noite Da libertação física Espiritual Emocional Mental Bendito seja Senhor Glórias a Ti Senhor O Senhor Nessa hora Visita Várias pessoas Você Já havia Desistido A palavra que o Senhor Me dá É desistência Como que o Senhor Não ouvisse mais A sua oração Como que você Vê os milagres Vê a mudança Na vida das pessoas Mas na sua Não acontece nada Eu quero dizer a você Hoje O Senhor Intervém na sua vida Chegou o seu dia Hoje O Senhor Intervém O Senhor Intervém Poderosamente Na sua vida Ele diz Eu sou um Deus Que respondo A força do Espírito Santo Ele se transformava Ele se transformava Nessa angústia Que você Tanto sentia E o Senhor Te libertou E está dizendo Eu te amo Com amor eterno E você está pensando Senhor Mas eu não vejo Sinais concretos Desse amor Que o Senhor Tem por mim E ele diz E ele diz para você Também Agora você verá Eu permito Permitirei Que você veja Os sinais Do meu amor Porque eu quero dizer Para você Nessa noite Pode acreditar Que eu O teu Senhor Te amo Com amor eterno Amém Obrigada Senhor Vamos louvar o Senhor Por esta graça Que você em casa Connosco Você é convidado A levantar os seus braços A ir na sua casa Obrigado Obrigado Para a liberdade Bem dizer o Senhor Para glorificar Os seus nomes Para a restauração Do seu povo Muito obrigado Porque o Senhor Levanta o seu povo Nós te amamos Jesus Nós te adoramos Senhor Seja bendito Deus O Senhor é um Deus Maravilhoso Seja louvado Seja louvado Seja louvado Glória a ti Jesus Santo Santo Seja bendito O teu nome Bem que tu seja Em teu nome Imensas são as tuas maravilhas Muito obrigado Senhor Adorado Santo Glorificado É Jesus Muito obrigado Meu tesouro Minha herança Meu supremo bem Nem tribulações Nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor selou Hoje livre sou Hoje livre sou Amém Nós ficamos felizes O que podemos fazer No outro dia O programa é passado No outro dia Pois é Eu já respondi Para alguns Eu respondo aqui No ar agora É que Deus Nosso Senhor Ele nos submete Ao nosso tempo Cronológico Cronos foi criado Cronos foi criado por nós Pelos homens Deus Era É e sempre será Ele é atemporal Então Ele sabe De todas as coisas Muito antes que nós Essa questão de tempo Penso que Esteja esclarecendo Porque o Anasi Ele é o único Que pode ir além Do tempo Porque ele é O alfa O ômega O princípio E o fim Então É assim que a gente faz A gente vai na graça E na misericórdia Desse Senhor Que é o Senhor do tempo Né Mas O que vai acontecer Na renovação do Brasil Porque a renovação Está assim Em um movimento Impressionante Glória a Deus Por isso Frenético né Graças a Deus Frenético Então Eu quero trazer aqui Um pouco da agenda Então Quero falar do Congresso Do Estado do Paraná Que começa Agora Semana que vem Portanto No dia 17 A 19 Sexta, sábado e domingo Na Arquidiocese de Cascavel No oeste do Paraná Muita gente Já certamente Já estão aí acertados Com as suas caravanas E tudo mais Mas ainda há tempo É bom que você faça Sua inscrição Pelo site Não podendo Claro Você pode fazer Lá pessoalmente No local do evento Né Estarão lá O Conselho Do Estado do Paraná Parte do Conselho Nacional Também estará lá Também temos Como convidado Especial Entre outros pregadores A Pet Nensif Que vem dos Estados Unidos Aquela pioneira Da renovação carismática Esteve lá em Duquesa No primeiro grupo carismático E ela estará conosco Lá no Paraná Na cidade de Cascavel E também nós temos A Escola Nacional De Formação Lá em Brasília Nesse mesmo final de semana Só que um pouco mais Começa no dia 15 Portanto na quarta Isso? Na quarta Na quarta De pregadores A Escola Nacional Isso A Escola Nacional De Formadores De Pregadores Formação de Formadores É isso? É isso Então lá em Brasília No DF Então o Brasil Todo está convidado E muitos já Se inscreveram Portanto para Estarem lá Neste Mais esta Escola Nacional De Formadores De Pregadores É verdade Então quero já mandar Um abraço também Para os meus irmãos Da RCC Do Paraná Estou rezando por vocês E também para os Pregadores do Brasil Estamos nessa Fazemos o programa Celebrando Pentecostes Mas quando ele acaba Nossa oração continua É bom que vocês saibam Que nós continuamos Orando por você Todos os dias Não só os domingos E vai acontecer também Em Guadalajara No México Um momento muito importante Para a juventude Latinoamericana Que é o que a gente Chama de Ecla Ju Em espanhol Ecla Ru Que é o Ecla da Juventude Encontro Carismático Católico Latinoamericano Para a Juventude Eu não sabia Eu gostaria de ir Liga para o nosso Escritório Nacional Dá tempo ainda De você ir É no 12-3151-4155 E você vai poder Obter informações Também logo após O Ecla Ju Nesse mesmo Final de semana Do Congresso do Paraná Do Encontro para Pregadores Vai acontecer Também Guadalajara Começa a reunião Anual Do Conselho Carismático Católico Latinoamericano O Conclat Que eu faço parte Representando o Brasil Então lá Então lá estaremos Nós discutindo Orando Pela caminhada Da renovação Carismática Católica De toda a América Latina Então peço também As orações de vocês Para que Deus Nos inspire Para que a renovação De fato Caminhe de acordo Com a vontade Somente com a vontade Do Senhor Jesus Nós queremos abrir Também um espaço Para você Deixar o seu testemunho Para nós aqui Publicar o seu testemunho Aqui no programa Celebrando Pentecostes Portanto você que tem Uma experiência marcante Uma experiência forte Do amor de Deus E gosta de testemunhar Você pode escrever Para nós Através do Jornalismo Arroba RCC Brasil .org .br O e-mail então Do jornalismo Que vem Cai aqui para nós Jornalismo Arroba RCC Brasil .org .br E também gostaríamos Aqui já de aproveitar E divulgar Os nossos meios Que você pode Entrar em contato Conosco Você pode participar Mandando Seu pedido de oração Contando As suas graças Enfim E se você precisa Por outra razão Entrar em contato Conosco Twitter Arroba RCC Brasil Facebook RCC Brasil E o site RCC Brasil .org .br Também Nosso telefone Do escritório Nacional Em Canas É o 12 3151 4155 Eu quero mandar um abraço especial Antes de falar ainda mais um recadinho Para o Monsenhor Jonas Abib Porque nós estávamos no Retiro Mundial de Sacerdotes Eu estive lá ajudando na tradução do retiro Lá em Roma De 10 a 14 de junho Foi uma grande bênção do Senhor Esse retiro Papa Francisco teve presente E o Monsenhor Jonas foi um dos pregadores Fez uma belíssima pregação E conversando ele dizia Eu acompanho o programa Celebrando Pentecostes Todos os domingos Monsenhor Muito obrigada A nossa responsabilidade Fica até maior Eu disse para ele Um grande abraço Deus o abençoe Por toda essa obra linda Que é A renovação Que é a Canção Nova E claro Canção Nova Também Renovação Carismática Católica E queria só dizer também Que nós continuamos Em parceria com a obra de Maria Já programando toda essa peregrinação Rumo ao Jubileu de Ouro Da Renovação Carismática Católica 2017 Praça de São Pedro Com o Papa Francisco Você não pode ficar fora dessa peregrinação É acessível Pode verificar no Escritório Nacional 12-31-514-155 Fala com Alexandre Que é o responsável Ademir, você faz parte Da equipe nacional Do Ministério de Pregação E como é que está Esse caminho todo De preparação para essa escola O que vocês esperam dessa escola Em poucas palavras Aqui caminhando já para o fim Do nosso programa É verdade Nós estamos Trabalhando muito Não é E o que a gente espera Desse encontro Que será com os coordenadores Estaduais E mais as suas equipes É prepará-los Para fazer Para que os pregadores Consigam numa linguagem Muito simples É Pregar nos nossos grupos de oração Isso é o papel do Ministério de Pregação É verdade Preparar os irmãos Para pregar em nossos grupos de oração Então nós estamos bastante Ansiosos e felizes Porque muitas pessoas Vão participar Todos os estados do Brasil Vão participar lá em Brasília E o que a gente espera é isso Que todas as dioceses Todas as paróquias E os grupos de oração Receba esta formação De uma forma muito simples Bem tranquila Para que a linguagem Fica acessível ao nosso povo E todos entendam Que Jesus Cristo é o Senhor Amém Deus abençoe por todo o trabalho Que vocês estão fazendo Neste Ministério Na Renovação Calismática Amém Amém Estamos chegando ao final De mais um programa Celebrando Pentecostes Agradecemos pelo carinho Da sua audiência Você ter ficado conosco Até agora E Obrigado Cátia Mais uma vez Obrigada Quando eu estou sozinha Aqui eu fico meio assim E eu acho que ela também Quando eu não estou É difícil Porque já tem aqui a parceria Mas é uma bênção Estar aqui toda noite Todo domingo Tá bom Obrigado Ademir Pela sua presença Muito obrigado Obrigado mais uma vez Por esse grupo maravilhoso Que vem nos ajudar Até domingo que vem Se Deus quiser Encerramos aqui Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Olha o que fez Jesus em mim Olha o que fez Jesus em mim Me libertou E me levantou Olha o que fez Jesus em mim Olha o que fez Jesus em mim Olha o que fez Jesus em mim Me libertou E me levantou Olha o que fez Jesus em mim Caminhando pela estrada Caminhando pela estrada eu vou Caminhando pela estrada eu vou De prova em prova Vitória em vitória Caminhando pela estrada eu vou E o inimigo já vencido está O inimigo já vencido está Jesus venceu Na cruz morreu O inimigo já vencido está Mas olha Mas olha Vão Aimee Aimee A CIDADE NO BRASIL